Pessoal do canal, eu vou estar avaliando as contas dos seguidores aí de 0 a 100 Só seguidor pró aí, tem seguidor mais pró que eu aqui Que já tô há 6 anos aí Acompanha até o final aí que tá muito bom esse vídeo, beleza? Bora lá! O próximo da nossa lista é Titi Godoy aí, que é o ID dele, beleza? É o mesmo nome aí, beleza? Tem 37 Brawlers aí, bem razovelzinho aí, também Ele tem 775 vitórias 3x3 Vitória sozinho tem 186 e vitória em dupla 307 Sendo razoável aí também, mas sendo bom 11 mil troféus e 10 vitórias em série aí, pessoal Dando uma nota aí pra ele E também pela skin aí Eu dou uma nota aí de 20 aí, pessoal Pra ser razoável aí, beleza? Então bora pro próximo aí, que eu vou estar começando aqui com vocês, beleza? Próximo da nossa lista é o Peixe1812 aí, que é o ID dele Também 53 Brawlers Que em 1522 vitórias Sendo bom aí, quase ótimo, beleza? Quase muito bom aí Também 802 vitórias sozinho E vitórias em dupla 176, pessoal Aí também Tendo 18 mil troféus 21 vitórias em série, beleza? Vou adicionar 5 pontos adicionais para ele, beleza? O cartão de batalha dele tá muito bom, hein? Recomendo aí pra vocês Também Por Gojira também, que tá em alta Beleza? Nota 35 aí Podia ser 30, mas com a vitória em série adicionando 5 pontos Eu deixo 35, beleza? Então bora pro próximo aí, beleza? E aí, pessoal Vou estar começando com o RT Long Shot Tendo 56 Brawlers aí, razoável 3200 vitórias 3x3 Muito bom isso daí Quase ótimo, hein? 18 mil troféus Sendo mais alto 19 mil 32 vitórias em séries E liga mítica aí De ranking, beleza? No ranqueada O cartão de batalha dele está ótimo também E essa skin da Maze também Tá extremamente Muito boa mesmo Eu dando uma Ele Conseguiu 10 pontos a mais De adicionais, beleza? Sendo pelos 32 vitórias em série Vou estar adquirindo uma nota pra ele De 40, pessoal Vai ser 30 a mesma coisa Por causa dos 18 mil troféus E vitórias 3x3, beleza? Mas é isso, pessoal 40, 45 Mas bora lá pro próximo aí Que eu vou estar começando aqui com vocês Próximo da nossa lista Tá muito bom também 22 vitórias em série É a primeira coisa que eu vi aí, pessoal É a J-H-G-Y-U-X Que é o ID dele O nome dele X Games, beleza? Ele tem 2600 vitórias 3x3 É... Ele chegou no ranking mais alto Mítico Liga 2 Ele tem 24 mil troféus E 59 Brawlers Tendo o que eu percebi primeiro 22 vitórias em série O cartão de batalha dele Ele tá incompleto E sem um domínio Aí, pessoal Aí, sendo o Sand Se eu fosse dar uma nota aí Eu daria 50 Aí, pessoal Quase a mesma nota minha Também Por causa das vitórias em série E da liga mais alta dele Que é o Mítico 2, beleza? Mas é isso, pessoal É... Bora pro próximo, então Beleza? E aí, pessoal Chegamos na minha Tipo, minha conta Essa daqui Só que o cartão De batalha dele Tá incompleto Tendo o poder divino Aí do domínio E tendo o code sombrio Aí Como anjo sombrio Como sua skin Tendo 28 mil troféus Vitórias em série 17 E 1900 Vitórias 3x3 Aí também E... Liga mais alta Diamante 2 Igual a minha Bem dizer a minha conta Eu vou dar Entre 50 e 55 Barra 100, pessoal E... É... E 59 Browders também Mas fica entre 50 Beleza, pessoal? Mas bora pro próximo, então Essa conta aqui Tá muito top Tendo a Amber aí Também Uma skin Bastante estilosa Não sei o nome Dessa skin Por enquanto Eu vou dar uma olhada Assim, o cartão De batalha dele Tá muito bom também Bastante personalizado Bem chique mesmo 34 mil troféus 22 vitórias em série E... E 645 Vitórias 3x3 E 78 E 78 Brawlers Se eu fosse dar uma nota Seria entre 65 e 70 Aí, pessoal Aí... É... Do barra 100, beleza? Então bora pro próximo aí Que o vídeo até já tá começando A ficar um pouco longo, pessoal Beleza? Bora lá! Esse cara aqui Tá muito bom É a conta dele Ele tem 70 Brawlers também Sendo bastante bom, hein? Tendo 40 mil troféus Ranqueada dele Ele já tá na lendária, pessoal Nem mítica, tá? Na lendária 1 Muito, mas muito bom 19 vitórias em série E 2.600 Vitórias 3x3, aí, pessoal Desculpa aí 1.300 vitórias sozinho E vitórias em dupla 1.400, beleza, pessoal? E o cartão de batalha dele Está bastante bom E eu é o primo também Eu tenho essa skin, beleza, pessoal? Mas é isso É... Se eu fosse dar uma nota Eu daria 80, pessoal Certo? É certeza aí É... É... Tem 40 mil troféus Quase 20 vitórias em série Aí Sendo muito bom mesmo Nota 80 aí Ó Muito top Essa... Essa... Conta aí Bora pro próximo, então Que tem o último aqui Ou o penúltimo Pra gente ver, beleza? Bora lá Pra finalizar, pessoal Vou estar começando aqui Com o Bold Acting Que é o nome do ID dele, beleza? 14.000 troféus 16 vitórias em série 837 vitórias 3x3 E a liga mais alta dele É Mítico 1 Sendo bastante boa também Se eu fosse dar uma nota pra ele Seria 30, pessoal Aí tá muito bom também Entre 25 e 30, beleza, pessoal? Uma nota boa aí pra ele Razoável Mas é isso, pessoal E... Se vocês gostaram do conteúdo aí E deixa seu like aí E deixa seu ID também O ID da Supercell, beleza? Pessoal Se vocês ficaram até aqui Vou estar disponibilizando Meu ID da Supercell Pra vocês também Se vocês gostaram do conteúdo, beleza? Então valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau